Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Agora câncer, olha aí câncer, o que será que 2018 reserva para você, hein? Júpiter vai aumentar sua sorte, estimulará o seu aperfeiçoamento e muito te ajudará a lapidar os seus talentos. O prazer de trabalhar com o que gosta pode levar você muito mais longe, viu câncer? Progresso em atividades com as quais se identifica e boas surpresas com colegas. Saúde fortalecida em 2018. No trabalho, olha, quanto mais você se identificar com as suas atividades, maior será o seu empenho. Cursos, treinamentos e troca de experiências com pessoas criativas ajudarão você a descobrir e lapidar os seus dons. Cuidado, porém, com reações impensadas em relação à mudança de emprego. E a saúde canceriana, hein? Sua saúde estará protegida e terá mais facilidade para superar algum probleminha. Também a sua fé, né? A sua alegria interior serão poderosos contra as emoções negativas e ajudarão a barrar males. Só evite exagerar em comidas, bebidas e divertimentos. E com grana, hein, câncer? Olha, você pode se dar bem em um novo investimento ou ganhar dinheiro através de jogos e sorteios. Mas duplique a prudência com despesas e impostos, sobretudo envolvendo aluguel. E em agosto, pode aumentar os seus ganhos. Na conquista, pode ir preparando o seu coração, câncer. Além de contar com um poderoso carisma, você vai ter sorte, proteção e oportunidades incríveis para mandar bem na paixão. Mas entre março e julho, pode enfrentar alguns perrengues, sim, tá? Agora, a vida 2 de câncer em 2018. Vai curtir um período de grande estabilidade com a pessoa amada e saberá espantar os desafios que podem surgir no relacionamento. Mas será preciso abrir os olhos para não permitir que pequenos desentendimentos ganhem grandes proporções e acabem provocando atritos mais sérios entre você e a pessoa amada. Valeu? Aí, portanto, câncer, as previsões para o seu signo em 2018. Se quiser saber muito mais, nas nossas revistas, em todas as bancas da cidade, tá? Um grande 2018 para você, câncer. E vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a sua companhia. Você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017. Quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte para você em 2018. Saúde e sorte para você em 2018.